Música Boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho é na página 173, item 8, capítulo 17. Questão, a virtude. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e Márcio Torres, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada e bom estudo a todos. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, elas são, com frequência, acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que ele falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura d'Ars era virtuoso. E muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos estes homens de bem ignoravam, eles mesmos, que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações. E praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude, assim compreendida e praticada, que eu vos convido, meus filhos. É a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica, ele mesmo, as próprias qualidades a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpesas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por esse fato, todo o mérito efetivo que possa ter. Mas, que direi daquele em que todo valor está em parecer o que não é? Quero admitir que o homem que faz o bem sem, no fundo do coração, uma satisfação íntima, mas desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios, degenera em amor próprio. Ó, vós todos, a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, não vos entregueis a semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas eu lhes direi, mas vale menos virtude com a modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que a humanidade sucessiva se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. François, Nicolas, Madeleine, Paris, 1863. Boa noite, pessoal. Aí, é com muita alegria que nós vamos dar início a mais uma reunião de estudo do Evangelho. Né, esse santo dia, onde nós possamos estar juntos, aprendendo um pouco mais a entender a mensagem que o Cristo trouxe, à luz da doutrina espírita. Eu saldo também os internautas que nos assistem, que estão nos acompanhando aí, mundo afora, né? Nós temos uma grande audiência fora do Brasil, através da internet, graças a esse veículo de comunicação, né? A internet tem muita coisa ruim, mas, para quem sabe usar, só acha muita coisa boa. Ela pode nos ajudar muito, e tem nos ajudado muito. Eu vou passar a palavra ao nosso amigo Vicente Cardoso, ele vai fazer uma explanação, e, em seguida, a gente vai começar a ler algumas perguntas que estão aqui, tentando responder. E, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né? A gente explica que o estudo é interativo, existem companheiros nas laterais aí, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, eles vão com a prancheta, vocês façam a pergunta, e nós vamos tentar aqui, dentro das nossas qualidades, limitações, responder. Tá ok? Um bom estudo a todos, e que Deus nos ajude. Uma boa noite para todos. É um prazer, uma alegria muito grande, estarmos com vocês mais uma vez, nesta semana. As lições do Evangelho, em qualquer tempo da humanidade, serão muito bem-vindas. Porque essas lições, realmente, ela nos conduz ao entendimento, de que cada um de nós, é uma criatura. E como criatura, que nós somos filhos de Deus, sendo Deus perfeito, certamente a sua obra, há que ser perfeita. Embora nós não estejamos perfeitos, o verbo estar, e o verbo ser. Na verdade, nós somos perfeitos, sim. Embora nós não estejamos, quis Deus que cada um de nós pudéssemos, com o decorrer dos tempos, no processo da evolução, desenvolvêssemos, por nós mesmos, esta perfeição. Nós somos seres perfectíveis, trazemos a perfeição, em cada um de nós. Deus, no ato da criação, nos adjetivou, Ele nos deu a qualidade, que lhe era peculiar, perfeição. em nós é perfecibilidade. E nesse capítulo aqui, sede perfeitos, como perfeita, o vosso Pai Celestial, que é a primeira mensagem desse Evangelho, nos conduz ao entendimento, de que os Espíritos, trouxeram do pensamento cristão, o entendimento, colocando sobre as nossas responsabilidades, o ato, de buscarmos a perfeição. Com isso, o ser de perfeitos, como perfeito, é o vosso Pai Celestial, Jesus, nos falou, na segunda pessoa, Ele nos deu o entendimento, de que nós, haveríamos de sermos perfeitos, como nós entendemos, o nosso Pai Celestial. Uma vez assim, o mais imperioso, é que nós, venhamos desenvolver, essa perfeição. No entanto, Ele usou o verbo, no imperativo, sede. Ele nem questionou, se nós gostaríamos, de ser ou não. Se nós iríamos ou não. Ele disse, sede, perfeitos. Com isso, nos coloca em cada um de nós, a responsabilidade, de buscarmos, esse desenvolvimento, dessa perspectividade, que nos levará realmente, ao entendimento da perfeição. Que é cada um de nós, somos perfeitos, no ato da criação. Com isso, aqui, desde semana passada, nós estávamos aqui, na quarta-feira passada, quando nós, eu e o Márcio, falamos sobre o dever. Que é a obrigação, moral consigo primeiro, e depois para com os outros. E ficou enfatizado, em nossa fala, que um dos maiores, deveres, das quais, nós haveríamos de ter, era a caridade. Hoje, fala da virtude. Virtudes são qualidades. Qualidades, dessa perfectibilidade, de que nós somos dotados. Embora, a gente não perceba, às vezes, de que, estando todos nós, criados simples e ignorantes, mas todos nós, tendenciosos, ao processo evolutivo, cabendo a cada um de nós, então, desenvolvemos, essas virtudes. Essas qualidades, as quais Deus, espera que nós, venhamos, nós mesmos, desenvolver, nessa trajetória, evolutiva. estamos agora, no mundo, de expiação e provas, na escala dos mundos, que estará no capítulo 3, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no mundo, no segundo mundo, de baixo, acima. Mal saímos, do mundo primitivo. Então, somos criaturas, ainda, ignorantes, tendenciosas, aos vícios, às mazeras, mas, trazendo em contrapartida, as possibilidades, das virtudes. E as virtudes, elas não, se aceitam, ao mesmo instante, com os vícios, às mazeras. É tanto, que as virtudes, são qualidades. São qualidades, que faz de nós, o homem de bem, que já foi falado aqui, em semanas passadas. O homem de bem, que são 19 itens, que, inicialmente, caracteriza o homem de bem. Mas, já está enfatizado, no 19 item, que estes, nada mais do que, algumas das virtudes, que nós, haveríamos de desenvolver, ao longo da trajetória evolutiva. E a virtude, ela não, coaduna, com orgulha soberba. A vaidade, o egoísmo. Porque a virtude, é qualidades, que nós vamos, realmente desenvolvendo, ao longo da trajetória. Exemplo, de virtudes, doçura, brandura, obediência, resignação, olha só, fé, esperança, caridade, humildade, paciência, devotamento, abenegação. São virtudes, que nós ainda, não conseguimos, ainda, desenvolver, em cada um de nós. sacrifício, piedade, N e N, virtudes. Agora, se há uma virtude, que é uma das maiores dela, é a caridade. Diz Paulo de Tarso, primeiro aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 7, 13, Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como o bronze que soa, e o símbolo que retine, ainda quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé, a fé possível, até o pão de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens, para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo, para ser queimado, se eu não tivesse a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade, meus amigos, é paciente, a caridade é branda, é bem-fazeja, não invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não rejubila com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, espera, tudo sofre. Agora, dentre as três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, a maior delas, é a caridade. Então, meus amigos, caridade, é justamente a manifestação do amor, a gente, a palavra em amor, está muito desgastada, no nosso vocabulário, amor é lei, amor sempre foi lei, as leis divinas, a retratar em nós, nos astros, na matéria, nos astros, é a gravitação universal, na matéria bruta, é a força de coesão, em nós, é a afetividade. Então, o amor manifesta em nós, através da afetividade, o afeto. A partir do momento, em que eu tenho, essa grande virtude, a caridade, eu sou uma pessoa afetuosa, eu sou uma pessoa benevolente, eu sou uma pessoa, que tem para com o semelhante, a piedade. Eu tenho para com o semelhante, aquela certeza, de poder encontrar nele, a maior presença, da manifestação do amor de Deus. Porque é uma troca de valores. Então, aqui nesta noite de hoje, o Evangelho nos concitando, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial, as virtudes, que são as nossas qualidades, que nós estamos trazendo, tem que ser despertadas, tem que ser elaboradas, paulatinamente. E uma das virtudes, muito importante em nós, é a humildade. A humildade, é justamente, o processo, de elaboração do orgulho. O orgulho, nascendo, nascente em cada um de nós, pelo nosso estado, de completa ignorância, somos orgulhosos. E o orgulho, é a mãe, do egoísmo. É a mãe, justamente, da avareza. É a mãe, dos vícios, das mazeras. Para isso, precisamos, paulatinamente, elaborarmos, essa grande virtude, a humildade. Mas, aqui nessa passagem do evangelho, nos chama a atenção, para um ponto em comum, além da humildade, a simplicidade. Se nós, queremos entrar, no reino dos céus, primeiro. Porque tem duas coisas, nós temos, reino dos céus, e reino de Deus. O reino dos céus, é justamente, o estado de consciência, de cada um de nós. quando Jesus, no capítulo 3, do livro evangelho, segundo o espiritismo, falou, na casa de meu pai, há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou, eu teria dito. Jesus se referia, a esses estados, de consciência, das quais, o criador, está presente. Quando ele fala, o reino de Deus, é um patamar mais, bem mais avançado. Porque o reino dos céus, está dentro de nós. E se nós, queremos encontrar, o reino de Deus, primeiro, haveremos, de encontrarmos, o reino dos céus. Por isso que é céus, no plural. Porque, são muitos, estados de consciência. Para tanto, as virtudes, são as qualidades, pelos quais, nós, haveremos de conquistar, paulatinamente, para primeiro, encontrarmos, o reino dos céus. E no reino dos céus, certamente, encontraremos, uma espécie, de uma felicidade, quando eu disse, espécie, é porque nós, confundimos felicidade, com prazer. Alguém vai, num churrasco, vai numa festa, nossa, estou tão feliz, só porque, estou comendo e bebendo? Isso não é felicidade, isso é prazer. O prazer, ele é, da própria espécie humana. Ele é puramente, uma satisfação, animal, material. A felicidade, é desprezível, de toda sensação material. A felicidade, só pertence, aos espíritos, eleitos. A felicidade, não está na terra, embora, comece aqui. A felicidade, está na condição, mais elevada. A nossa, condição mais, elevada. Então, meus amigos, as virtudes, são as qualidades, pelos quais, eu e todos vocês, haverão, de paulatinamente, é elaborarmos, para entrarmos, para dentro, de nós mesmos, e ali, encontrarmos, o caminho, que nos conduzirá, ao reino, de Deus. Porque, nós estamos, à procura, da felicidade. E a felicidade, é o próprio caminho, que nos encontramos, ao Criador. Porque, Deus nos criou, todos nós, felizes. Embora, nós não estejamos, felizes. Porque, Ele quis, que a nós mesmos, descobríssemos, a felicidade, com as próprias mãos. Porque, a felicidade, está, em nós, e não, fora de nós. Com isso, a lição, desta noite, ela nos concita, como Paulo de Tarso, comentou. Eu posso, possuir o conhecimento, dos homens, dos anjos, botar meu corpo, para ser queimado, distribuir, todos os meus, bens materiais, de nada, me valerá. Se eu não tiver a caridade, eu posso ter a fé, que remove montanhas, eu posso ter a esperança, mas se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Então, a caridade, ela é bem fazeja, ela não é desdenhosa, não é invejosa, não é temerária. A caridade, era a condição, pelo qual você, vivencia as reis divinas, no nosso dia a dia. Estamos longe ainda, de vivermos a caridade. Mas, estamos tão perto, de poder começar, a viver a ela, na nossa condição espiritual, na qual nos encontramos. Então, que sirva para nós aqui, essa colocação aqui, citou dois exemplos, São Vicente Paulo, que é um parente meu, e citou também, oi? É, o meu bisavô. E citou também, João Maria Vianney, cura de Arles, da qual a gente, quase não fala deles. Foram as grandes, maiores, representações, das virtudes maiores, que o homem, não conheceu. Cura de Arles, São Vicente de Paula, foi a retratação, da maior, amor, de piedade, com a humanidade. Aqui fala deles, como dois, grandes elementos, que mais representou, as virtudes, dentre era, a caridade. Obrigado. Muito bem. Nós já temos uma pergunta, a pessoa fala assim, como construir virtude em mim? Sou orgulhoso, e não aceito qualquer coisa. Sei que estou errado, mas sinto que é mais forte que eu. Um grande passo já foi dado. Porque quando a pessoa já admite que é orgulhoso, e que tem algo errado em si, já deu o primeiro passo para começar a mudança. Porque uma das coisas mais difíceis que tem é um orgulhoso admitir que é orgulhoso. Então se ele já admitiu, é porque isso já está incomodando. E se já está incomodando, é porque a mudança já está latente. Então basta começar a caminhar. Como é que a gente constrói virtude na gente? Trabalhando a humildade. Trabalhando o amor, trabalhando a caridade. Nos esforçando, mesmo sentindo que às vezes o orgulho é mais forte que nós. Porque na verdade não é. Deus não fez espíritos fracos. Nós quando nos sentimos fracos por alguma coisa, é porque nós nos colocamos como vítimas da situação. Vítimas da vida, vítimas da sociedade, vítimas dos pais. Mas a doutrina espírita vem dizer que nós somos os construtores de nós mesmos. Que toda a minha vida depende das minhas escolhas e daquilo que eu faço dela. É o livre-arbítrio. Esse poder que Deus deu, em que nem ele mais interfere, onde eu tomo as minhas decisões sobre mim mesmo. Ninguém mais faz isso por mim. Mas me torna também o único responsável por elas. Então é nessa construção de mim mesmo, é que eu tenho que começar a tomar iniciativas de construir virtude. Eu voltei aqui, cá no início do texto, vou ler um pedacinho para vocês entenderem. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Olha para você ver que bacana. A constituição do ser novo, a constituição de construir em mim um ser melhor, mais puro, mais manso. Primeiro, ser bom. Olha que legal. E ser bom não é ser bobo. Não é ser bonzinho. É ser bom. É aprender a dizer sim e aprender a dizer não. É aprender a respeitar-me nos meus limites. E respeitar também o meu semelhante nos limites dele. É eu fazer ao outro aquilo que o outro, que eu gostaria que o outro fizesse a mim. então se é alguma coisa que está indo contra a minha moral, contra a minha condição, contra a minha capacidade e que aquilo não vai me deixar bem, eu simplesmente vou dizer não posso. Eu tenho que respeitar meus limites. Eu tenho que ser bom. Eu não posso ser bobo. Ser bom é ser gentil. é ser caridoso, generoso, é contribuir com as tarefas que eu tenho que fazer. E aí vai. Depois vem a maior de todas. A caridade. Tem que ser caridoso. Tem que aprender a doar-se sem saber que está doando. Olha pra você ver. É muito complexo. Ser virtuoso é uma situação muito complexa. Porque o verdadeiro caridoso não pode saber que é. Ele sempre tem que fazer pensando que poderia fazer mais e se dedicar a mais. Porque quando eu me vejo caridoso eu já me tornei orgulhoso. Eu já estou me exaltando por aquilo que eu fiz. Não deixe que a mão esquerda veja o que a direita faz. Ela nunca pode saber. A minha mão esquerda nunca pode saber o que a direita faz. É doar-me integralmente. Por quê? Porque eu amo o outro. Eu vejo no outro a mim mesmo. Nós aqui presentes nessa sala hoje não existe uma pessoa diferente da outra. Todos nós temos as nossas carências nossas necessidades todos nós estamos passando por tribulações dificuldades nós somos iguais. A nossa forma de pensar pode ser diferente a nossa forma de agir pode ser diferente. A educação que eu recebi nessa atual existência é diferente as experimentações da vida foram diferentes como foi diferente nas outras encarnações e foi justamente isso que nos tornou hoje seres distintos moral intelectual e culturalmente diferentes. Mas em princípio Deus nos criou todos iguais. Laborioso e essa aqui pega a gente pelo pé né? Porque trabalhar pra muitos é difícil é um castigo de Deus. Levantar na segunda feira de manhã é complicado. eu lembro de quando eu comecei na doutrina espírita o Zé Maral muito engraçado que ele é ele falava que o pessoal sofria de síndrome da música do fantástico quando tocava a musiquinha do fantástico todo mundo lembrava que no dia seguinte era segunda feira aí já começava a depressão a tristeza e pior que eu era assim também nessa época eu trabalhava na ferrovia e eu não gostava de trabalhar na ferrovia então eu sofria e aquilo me doía a hora que eu pensava nossa amanhã eu tenho que acordar seis horas da manhã para ir trabalhar era difícil a gente vê o trabalho como castigo e o trabalho é o maior construtor de nós mesmos quem trabalha por dinheiro vai sofrer que é uma delícia mas quem trabalha por amor ao trabalho por desenvolver por produzir por se tornar útil por se tornar justo com a sociedade independente dono de si mesmo e faz do dinheiro uma consequência do seu trabalho essa pessoa se torna feliz porque o trabalho é o maior construtor de nós mesmos moderado aí é que está também né moderação equilíbrio equilíbrio naquilo que eu faço equilíbrio naquilo que eu penso equilíbrio em mim mesmo esse equilíbrio gente é o X das nossas equações de viver adquirir equilíbrio em tudo que a gente faz em tudo que a gente pensa é o que vai me começar a me tornar um ser melhor é o que vai proporcionar que eu consiga amar ao próximo como a mim mesmo porque eu só posso amar o próximo como a mim mesmo quando eu começar a me amar e eu só me amo quando eu estou em equilíbrio porque eu não bebo mais porque eu sei que aquilo vai me fazer mal eu não fumo mais eu não fico mais nervoso no trânsito com a família com os filhos com a esposa é eu já tenho eu procuro ter uma boa noite de sono já não vou mais para as farras virar a noite e tento trabalhar no outro dia sacrificando a minha saúde gostar de si mesmo não é ir para a academia eu sou suspeito para falar porque eu não vou mas não é só cuidar do corpo cuidar da beleza da estética é importante importantíssimo quanto mais a gente cuida desse uniforme maior tempo eu vou estar aqui e maiores oportunidades de mudar a mim mesmo eu terei é uma questão de lógica mas gostar de si mesmo ele está em equilíbrio consigo mesmo é saber que sou filho amado do pai e dele eu tenho tudo o que já preciso e se me falta alguma coisa foi porque eu tomei alguma decisão errada em algum momento das minhas existências ou dessa própria modesto ser modesto é uma situação um tanto quanto complicada para todos nós ser humilde fazer por amor doar por amor ser gentil e aqui fala que são as qualidades do homem virtuoso e para encerrar tentando responder essa pergunta como construir virtude em mim mesmo pois sou orgulhoso procure trabalhar como voluntário já é um passo bom não só na casa espírita porque aqui na casa espírita é gostoso trabalho voluntário aqui quem não ainda não é voluntário espírita vou dizer uma coisa para vocês estão perdendo é uma delícia a gente sai leve para casa a gente volta para casa leve a vida lá fora é a mesma dificuldade para quem não é voluntário espírita todos nós temos que trabalhar para sobreviver temos problemas temos complicações dificuldades a mesma coisa que todo mundo mas parece que a gente já é mais suave porque aquilo já não nos incomoda porque nós temos toda uma proteção dos amigos superiores porque nós já começamos a deixar de lado as nossas mazelas e estamos construindo em nós virtudes de doar de caridade mas trabalhar para quem necessita num hospital num asilo numa creche numa penitenciária é trabalhar com situações contrárias aquilo que eu acho que eu sou para poder entender que a vida ela é passageira esse período que nós passamos na carne ele é apenas para que nós tenhamos oportunidades de construir em mim um homem de bem adquirindo virtudes e conhecimentos para ir para essas moradas que o Vicente disse quais são essas moradas na casa do pai que o Cristo disse essas moradas foram construídas por Deus não são construídas por nós espíritos fomos nós que construímos essas moradas porque o reino de Deus ainda está muito acima delas agora para que tipo de morada eu vou eu vou para aquela onde a minha condição intelecto moral está ligada só eu é quem faço essa escolha agora nesse instante com as minhas atitudes com os meus atos com as minhas palavras com aquilo que eu realmente sou e busco isso está determinando qual morada eu estarei se é uma morada de paz e felicidade ou uma morada de tormento como dizia Jesus onde haverá choros e ranger de dentes e olha que é muito choro e muito ranger de dentes para quem já participou de reuniões de manifestação espiritual onde os sofredores e irmãos comparecem os relatos são terríveis eles sofrem demais e nós somos sérios candidatos a voltar para lá por que voltar? porque foi de lá que nós viemos Deus é um pai de tão amor que me tirou de lá me devolveu um útero materno e eu estou aqui novamente para construir em mim virtudes e conhecimentos porque a vida física nada mais é do que uma santa oportunidade que Deus nos dá para que eu me prepare para morrer porque a morte é simplesmente o retorno de onde eu vim retorno para a nossa casa espiritual né então é lutar contra nós mesmos a doutrina espírita é bem clara reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega para vencer as suas más tendências não as más tendências do outro é as minhas não é o bonitinho não é o perfeito não é o certinho não o verdadeiro espírito é aquele que luta contra si mesmo vai escorregar? vai vai cometer erros? vai lógico nós somos humanos nós ainda somos cheios de mazelas cheios de problemas não é fácil gente vamos fazer uma lista de tudo que a gente entende como virtude coisas boas uma folha de papel é pequena orgulho amor paciência benevolência caridade sei lá nós vamos escrevendo essas coisas tudo que a gente entende nós vamos fazer meu Deus quanta coisa ainda me falta nos falta muita coisa então nós todos estamos sujeitos a erros numa sociedade turbulenta como é a nossa hoje a gente vai no trânsito as pessoas parecem que acham que a rua foi feita só pra elas que o trânsito é só deles o direito deles tem sempre que sobressair ao direito dos outros numa fila de banco onde é que a gente está sempre todo tem alguém querendo se mostrar parecer eu primeiro é minha vez então viver com isso tudo é complicado no trabalho as pessoas que nos aborrecem as dificuldades financeiras essas notícias de televisão da situação atual que nós estamos passando por merecimento nosso porque é merecimento nosso isso tudo pesa e as vezes a gente escorrega mas eu não sou fraco eu apenas estou me colocando de vítima e na hora que eu tirar essa condição de vítima de mim e falar então é eu que decido é então eu vou decidir por uma coisa melhor eu vou decidir por fazer o que é correto e a minha vida tende a melhorar e melhora não que os problemas vão embora melhora aqui ó consciência tranquilidade paz interior e eu vou me tornando resignado e a minha vida tende a ser mais mansa e pacífica tem uma pergunta São Vicente de Paula era virtuoso o digno cura de Arles como entender o cura de Arles sacerdote da cidade de Arles curador de almas amigos é uma história muito longa falarmos dele porque de certa forma a gente passa a perceber que João Maria Vianney é esse cura de Arles da qual é mencionado aqui no capítulo 8 do evangelho segundo o espiritismo quando ele fala bem-aventurados aqueles que tem os olhos fechados é um espírito pelo qual haveria de ser para nós um exemplo de vida de virtudes porque é um homem virtuoso esse João aqui de certa forma ele teve uma infância como todos nós tivemos uma infância repleta de muita alegria mas também de muito sacrifício porque ele vivia numa aldeia ao norte de Lyon lá na França e a vida era muito difícil e ele desde 4 anos de idade ele tinha uma intenção de ser um sacerdote ser um padre mas como ele não tinha condições ainda e já jovem ele teve a pretensão de entrar para um colégio de formação de padres mas ele não tinha escola porque onde ele vivia não havia escolas então ele não tinha um nível cultural que era exigido inicialmente do neófito mas com isto ele insistiu a ideia de que um dia seria um sacerdote e já com seus 20 anos de idade ele vai mudar para uma cidade chamada Écuri e lá encontrando um amigo da família ele é hospedado ali e recebe todo um apoio e ele começa então a aprender o dialeto que o dialeto dele era diferente da outra cidade de Cury de Arles que é justamente a chamada cidade de Arles Suformans que era lá na França e ali ele vai para lá já levando uma carroça cheia de pertences materiais de alimentos e começa então a cuidar dos pobres distribuindo alimentos roupas materiais de uso geral começa a pegar uma pequena parte da riqueza que o pai havia deixado e esse dinheiro ele distribuía também era um homem que viu a caridade estampada em todas as suas atitudes sacerdote depois formou-se e passou a ser um dos mais cleros daquela formação daquele momento daquele tempo religioso o qual era dirigente daquele tempo religioso era um homem respeitado admirado procurado por uma multidão de pessoas e mais pessoas que o procuravam ele dormia três horas por noite ele atendia as pessoas até altas horas da noite aconselhando falando o evangelho dando o alimento dando de tudo que ele tinha de material é a maior retratação do homem benevolente o homem de bem da qual foi dito aqui o homem que viu na sua vida a presença do Cristo ele sentia que o Cristo estava nele e ele no Cristo porque ele via nas pessoas a presença magnífica do Criador como obra prima o homem esse homem chamado aqui de João Maria ele chorava com muita frequência de repente João estava chorando e aquilo deixava as pessoas escafifadas João por que choras? eu choro porque vocês não choram eu choro porque eu vejo que vocês não são capazes de poder chorar eu choro por vocês e era um chorão para dedeus porque ele tinha um sentimento profundo de piedade com as misérias humanas ele era um homem condoído pelos homens porque ele tinha dentro dele um sentimento de benevolência retratado nas suas atitudes um homem que era procurado por multidões de pessoas a procura da própria cura da cura razão pela qual ele voa realmente a ser conhecido como a cura de Aris na cidade aqui que ele retratou de Surformans que justamente era uma cidade muito pequena na onde ali ele era o sacerdote mais importante o mais representativo do clero naquela época é tanto que depois ele foi canonizado beatificado e canonizado por ser uma das criaturas que mais representou para os católicos daquela época e para a posteridade o amor à humanidade tanto que São Vicente de Paula da mesma forma era um homem que despojava todos os seus bens materiais ele dava não era o do supérfluo não não era o que estava sobrando não ele tirava do uso meus amigos dá o que está sobrando tem valor tem pelo valor de dar mas o valor maior é o óbulo da viúva retratado na passada do evangelho é aquele valor que você tira do uso o uso ah mas não tem como tirar do uso isso é tirar do uso o valor é maior porque tem duas coisas dar e dar-se doar e doar-se é diferente eu posso chegar aqui no Sérgio Bebiano eu sou Sérgio Bebiano está faltando o que para a campanha do que no final do mês aí ah Vicente está faltando um saco de arroz um saco de açúcar toma aqui o chequinho está o chequinho pega lá vale vale traz aqui um montão de roupa que a gente não serve em casa mais porque está entulhando guardar roupa de tanta roupa sapato vale vale isso agora o que mais vale é doar-se quando ele falou ainda há pouco daquele voluntário isso é dar-se dispor do teu tempo da tua paciência da tua tolerância da sua abenegação abenegação é você negar a si mesmo em função do outro fazer o bem do outro sabe aquele tempinho seu supérfluo é você então utilizar ele na benevolência na beneficência lá no evangelho segundo o espiritismo quando fala dos trabalhadores da última hora tem uma recomendação de São Ruiz que fala assim espíritas não tem mais as línguas de folha estão sobre vossas cabeças é chegada a hora em que deveis sacrificar as vossas horas de sono de repouso as vossas horas de trabalho as vossas horas de recriação em função da propagação da verdade amigos quando é que nós subtraímos algum momento da nossa vida para vir ou para ir onde quer que seja praticar a caridade material ainda que seja material porque a maior caridade é aquela moral e caridade é uma palavrinha formada de dois vocábulos caro idade idade é um sufixo que para nós quer dizer qualidade como? caridade é qualidade daquilo que para nós é muito caro é muito precioso caridade é qualidade que você atinge quando tudo torna precioso para você quando todas as pessoas tornam-se precioso para você então é algo muito caro é algo muito precioso que você tem e que você valora e que você dedica e que você pratica com coisas e pessoas então amigos o exemplo de Cura de Arles esse aqui o João Maria de Vianney São Vicente de Paula são a retratação das maiores virtudes que o mundo não conhece sem falar de tantos outros né Francisco de Assis sem falar de tantos e tantos outros do nosso tempo contemporâneo nosso obrigado em uma única encarnação uma pessoa pode se tornar virtuosa fácil não é não mas pode o Vicente acabou de falar de São Vicente de Paula é Vicente de Paula ele nasceu numa fazenda família pobre e cresceu ali ajudando o pai a cuidar do gado dos animais e a família notou que ele tinha um intelecto muito elevado era uma pessoa muito inteligente ele era muito inteligente e quando ele já estava ali perto dos 15 anos a mãe falou com o pai assim nós precisamos tirar esse menino daqui dar uma oportunidade para que ele possa se desenvolver e foi levado para uma cidade maior e optaram a interná-lo numa escola de padres porque naquela época o sacerdócio era o top de linha era tudo de bom quem estava na igreja e o primeiro professor dele foi até um advogado que começou a passar as instruções para ele nessa quando o Paulo já começou a se destacar no sacerdócio ele já aprendendo numa visita que o pai foi fazer ele se envergonhou do pai gente ele era orgulhoso Vicente de Paulo não esse o outro ele era orgulhoso ele ficou com vergonha dos trajes do pai e porque o pai também tinha um problema na perna ele era um pouco coxo ele se envergonhou da presença do pai e desfez dele e o objetivo de Vicente era atingir o Vaticano chegar ao Vaticano e ele começou a dedicar a sua vida a isso ao destaque e conseguiu ele conseguiu não chegar no Vaticano mas ter destaque por onde ele passava ele se destacava chegou a ser conselheiros de conde de condensas a cuidar dos filhos dos nobres passar educação para essas crianças só que em um determinado momento da sua vida ele descobriu não era feliz ele não se sentia bem faltava alguma coisa tinha um vazio muito grande dentro dele e ele descobriu uma igrejinha já meio capenga caindo e resolveu ir lá ajudar o pessoal dessa aldeia e reformou a igreja e começou a trabalhar ali numa certa ocasião que ele estava lá uma pessoa chegou para ele e falou assim padre Vicente tem uma família inteira doente passando fome e necessidade podemos fazer alguma coisa ele foi celebrar a missa e pediu o pessoal olha nós precisamos ajudar uma família e tal temos que arrecadar e nesse dia arrecadou muita coisa para a família roupas remédios alimentos e foram lá e levaram para eles aí Vicente pensou assim e amanhã como é que eu vou fazer com esse povo e resolveu chamar as pessoas de bem daquela comunidade para que pudessem começar a trabalhar essa família e dessa família veio outra família que veio outra família outra família e o grupo de auxiliares do São Vicente começou a se formar e ele descobriu que estava feliz numa igreja pequena com poucos recursos não tinha mais o glamour dos lugares onde ele andou mas ele era feliz porque ele descobriu que servindo aos outros fazia bem a ele e ele se tornou essa criatura que o Vicente acabou de narrar hoje nós temos aí espalhado por todos os lugares né os vicentinos as associações de São Vicente de Paula que são organizações maravilhosas que ajudam muita gente que fazem um trabalho muito bonito tudo dando sequência àquilo que Vicente de Paula colocou lá os anos de 1500 e alguma coisa se eu não me engano ele morreu em 1560 não é isso? é ele nasceu em 508 e morreu em 1560 se eu não me engano ele fez foi essa semente que ele plantou eu posso me tornar virtuoso em uma vida? posso Agostinho Agostinho era o danado da vida aquele homem Agostinho fez muita coisa errada no início da sua vida da sua adolescência mas depois ele começou a refletir toda noite ele fazia uma reflexão do que ele fez no dia em prol de alguém em prol do outro todas as noites ele planejava o dia seguinte antes de dormir ele fazia a reflexão do que ele fez naquele dia e já planejava a caridade do dia seguinte ele refletia nos seus atos nos suas palavras nos seus pensamentos e baseado nos ensinamentos do Cristo ele começou a trabalhar a si mesmo se tornou um grande ser espiritual um dos codificadores da doutrina espírita nós podemos mudar muito a nossa vida nós não vamos atingir a plenitude isso é lógico como eles também não atingiram mas nós podemos dar um salto maior porque a minha vida quem decide sou eu as minhas atitudes sou eu que escolho a vida que eu tenho que eu quero ter sou eu que escolho lembrando que foi dito semana passada Jesus falava assim aquele que quiser me seguir pegue a sua cruz e siga-me Jesus nunca falou assim todos tem que me seguir vocês são obrigados a vir comigo viu gente vem todo mundo não é aquele que quiser só quem quiser mas lembre-se tem que trazer a cruz Jesus não falou assim vem que eu te ajudo a carregar pode deixar que eu seguro a maior parte do peso para você falou não nem a menor parte do peso ele falou pegue a sua cruz e siga-me o que é essa cruz ela é tudo aquilo que eu cometi um erro em algum momento das minhas existências cada pedacinho dessa cruz foi um erro que eu cometi comigo mesmo porque quando a gente comete um erro com o outro o erro maior é comigo né Joana de Angeles fala assim o mal que os outros me fazem não me faz mal o mal que me faz mal é o mal que eu faço alguém porque esse mal me torna mal então o que vem do externo só me atinge se eu permitir mas aquilo que sai de mim aí aí que o bicho pega nós temos que trabalhar nós mesmos trabalhando nós mesmos preocupando com nós mesmos né seguindo o conselho do Chico Xavier aos outros eu dou o direito de serem como são a minha obrigação e o dever de ser todo dia melhor não me preocupo se o outro terrâneo se tem presidente roubando desviando dinheiro isso é a própria lei a própria justiça tudo passa tudo passa porque tudo que é material é ilusório passageiro a nossa vida terrena é uma grande ilusão é uma grande ilusão porque a gente vê a vida nas coisas da matéria isso tudo fica mas aquele que preocupa em construir em si mesmo o homem de bem construir em si mesmo as virtudes aí sim a vida começa a ter um sentido porque a vida só tem sentido quando o sentido somos nós o meu crescimento e para isso eu carrego a minha cruz essa cruz são os meus defeitos são as minhas mazelas é tudo aquilo que eu preciso ainda corrigir e aprender para me tornar um ser de bem e só eu faço isso Jesus não vai segurar um pedacinho dessa cruz por mim Deus não vai tirar uma grama dessa cruz de mim mas eles estarão me dando tudo o que eu preciso para que eu faça isso sozinho seguir Jesus é entender o seu ensinamento e vivenciá-lo colocá-lo em prática fazer essa mudança interna que eu tenho que fazer em mim mesmo para que eu possa ser feliz construir felicidade em mim porque essa felicidade ela é uma situação interior nada externo me dá felicidade me dá momentos alegres momentos de júbilo passageiro a verdadeira felicidade ela é concretizada internamente consciência em paz tranquilo gastei o tempo tudo e não deixei nada para você bom gente eu agradeço a vocês que Deus nos abençoe e eu espero que a gente tenha contribuído com alguma coisa e que Deus nos ajude e nos permita continuar obrigado